Olá, pessoal! Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje, a gente vai fazer este cordão. Na verdade, eu estava usando ele como pulseira num vídeo que eu fiz aqui pro YouTube. E teve comentários aqui, várias pessoas me perguntaram lá no Instagram como que é feito. É bem simples. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui no canal de como fazer um cordão com bolinhas. E a diferença é que esse aqui eu usei sobras. Várias bolinhas que eu tinha, miçangas. Olha, uma é bem diferente da outra, sobrinhas mesmo. E este cordão, ele ficou com um total de 1,80m. Mas aí, você pode fazer, né? Na medida que você quiser ou na medida que você preferir. E também, de acordo com as pecinhas que você tiver aí disponível. Olha, ele fica bem bonita. E aí, você pode usar assim como pulseira. E pode usar no pescoço também, como cordão, como colar. Então, nós vamos precisar de todas as sobrinhas de bolinhas, miçangas que a gente tiver. Eu tenho essas daqui. Algumas eu tenho mais. Essas daqui, eu tenho, ó, uma de cada. Vou usar também. Algumas eu tenho duas. Então, a gente vai aproveitar tudo. Vou usar este fio, é o cordonê. Vamos precisar de uma agulha. Pequena, fina. Se você tiver usando bolinhas assim, pequenas, iguais as minhas. Uma agulha de costura pra passar no furinho, no buraquinho. Vamos precisar de tesoura. E eu vou usar a agulha de um milímetro e meio. Passamos a ponta do fio pela agulha. E vamos colocar as bolinhas. Aí, pode ir colocando aleatoriamente. E vamos lá. mamãe. E aí E vamos, gente. E vai ficando dessa forma. Eu vou colocar as minhas aqui, e assim que eu tiver colocado todas, eu volto. Já passei todas as miçangas, as bolinhas pelo fio. Agora, a gente vai dar o nozinho inicial. Três correntinhas. Puxa a primeira bolinha. Faz um ponto. E eu vou fazer aqui um espacinho de quatro correntinhas. Puxa a próxima. Próxima. Faz um pontinho. Faz um pontinho, quatro correntinhas. Puxa a seguinte. Faz um ponto. Quatro correntinhas. Trago a seguinte. Faz um pontinho. Quatro correntinhas. E a gente vai seguir fazendo até prender todas as bolinhas, todas as miçangas. E aqui, onde eu fiz quatro correntinhas, você também pode fazer o espaçamento que você quiser. Se quiser fazer com duas correntinhas, três... Ou o mais, aí fica a seu critério. Então, eu vou seguir fazendo o meu aqui. E já retorno. E pra concluir, vou colocar aqui a minha última bolinha. Duas correntinhas. Vem aqui onde a gente iniciou. Pega aqui o comecinho. Insere a agulha no primeiro pontinho. E faz um ponto baixíssimo. Pode fazer mais uma correntinha. E aqui, a gente já corta o fio. Pega as pontas. Pode dar dois nozinhos. Passa um pouquinho de cola também pra garantir, pra segurar. Até porque, se você estiver usando deste fio, esse fio é muito liso. Ele escorrega fácil. Dá mais um nozinho. Espera um pouquinho secar. E aí, já pode cortar a pontinha. E concluímos. Então, olha, eu fiz dois metros e vinte de cordão. E usei cento e oito bolinhas. Entre bolinhas e miçangas, usei um total de cento e oito. E olha que graça que fica. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar, pode deixar nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Deixa seu like. Compartilha o vídeo. Muito obrigada. E até o próximo. E até o próximo. Vamos lá.